A partida começou mal para o goleiro do São Paulo. Contra-ataque do Cruzeiro, Francis Mar cruzou, a bola desviou no zagueiro e enganou Rogério Senni. Cruzeiro 1, São Paulo 0. Novo contra-ataque, Wagner deixou Michel na cara do gol. Rogério conseguiu defender o primeiro chute, mas Michel pegou o rebote e tocou para a rede. Cruzeiro 2 a 0. A sorte começou a mudar quando o Wagner foi derrubado na área. Ele mesmo cobrou o pênalti, mas Rogério Senni defendeu. Em seguida, Rogério cobrou falta e se tornou o maior goleiro artilheiro da história do futebol. 63 gols, Cruzeiro 2, São Paulo 1. E a vantagem sobre o antigo recordista, o paraguaio Chilaver, aumentou no segundo tempo. Rogério cobrou o pênalti com categoria e empatou o jogo. Final, Cruzeiro 2, São Paulo 2. O resultado deixa o São Paulo isolado na liderança da competição.